Não faça isso porque senão sua orquídea pode acabar morrendo Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês Algumas coisas que geralmente matam as orquídeas de muita gente que está iniciando Coisas muito simples que a gente acha que não vai ter diferença nenhuma na planta E que no final pode acabar trazendo a morte da sua orquídea Então eu gosto muito de falar sobre esses temas aqui no canal Porque muita gente que está iniciando passa exatamente por esses problemas O pessoal está começando, está aprendendo agora a cultivar as plantas E acaba que no final as plantas não desenvolvem, morrem E a pessoa não sabe o que está acontecendo Fala que não tem sorte com orquídea, que elas não conseguem desenvolver Que a mão não é boa pra plantar orquídea Mas na verdade, na maioria dos casos, são esses problemas que eu vou falar pra vocês aqui hoje Que acabam trazendo a morte das suas plantas Tem aqueles problemas simples, né? Que eu já falei pra vocês aí Que é substrato velho Sempre que chegar tem que replantar Evitar excesso de umidade Isso aí eu já sempre passei pra vocês aqui no canal Mas hoje eu quero trazer um outro ponto Que também é responsável pela morte de muitas plantas aí E o pessoal acaba não sabendo E esse ponto é o seguinte A sua orquídea tem que ter um lugar específico pra ela Tá bom? Não é legal você ficar misturando as suas orquídeas aí No meio de plantas terrestres E eu vou falar pra vocês um exemplo Aqui pra vocês verem, ó Muita gente acaba fazendo isso Tem várias outras plantinhas da terra, né? Aqui a gente tem alguns cactos e algumas suculentas E aí colocam uma orquídea epífita no meio, né? O que é uma orquídea epífita? Pros iniciantes aí, são essas plantas que se desenvolvem em tronco, né? Então, esse tipo de planta, esse tipo de orquídea Você jamais pode colocar ela na terra Esse é um ponto importantíssimo, tá? Então, muita gente às vezes vê eu fazendo replante E pergunta assim Ah, mas não vai colocar terra? Gente, em orquídea epífita a gente não coloca terra A gente só vai colocar terra em orquídeas terrestres, tá? Então, o primeiro ponto é isso Orquídea epífita tem que ser tronco Tem que ser brita ou carvão, né? Que é um tronco queimado Que elas vão se desenvolver bem Se você coloca uma orquídea epífita Uma orquídea de tronco na terra Ela não vai conseguir suportar Vai acabar morrendo Porque as raízes são diferentes De uma planta terrestre E também de uma orquídea terrestre, por exemplo Então, o primeiro ponto é esse Jamais planta na terra uma orquídea que não é da terra, tá? Mas outro ponto importante Que é o que eu quero trazer pra vocês aqui hoje É não misturar as suas orquídeas, tá? Tá tudo plantadinho bonitinho Mas não mistura a sua orquídea Com plantas que estão na terra Por quê? Quando você molha ou então quando chove Vai cair alguns pingos ali, né? De terra Do substrato dessas outras plantinhas No vaso da sua orquídea As raízes das orquídeas epífitas São acostumadas pra ficar em um ambiente aéreo, né? Então elas não suportam os fungos E muitos dos micro-organismos que tem na terra Por isso a gente não pode deixar próximo Porque em muitos casos elas apodrecem Elas pegam podridão no broto Nas raízes Por causa disso Chove ou então você molha Fica respingando essa terra No vaso da sua planta E ela pode acabar morrendo por causa disso Então orquídea jamais deve ficar No meio de plantas que estão na terra Elas podem ficar acima Você pode pendurar assim acima Mais próximo assim não tem problema Mas jamais ali, ó No meio Porque pode trazer problemas aí pra vocês Tá bom? Eu sempre faço Falo pro pessoal fazer Uma experiência Que muitos de vocês não vai querer fazer, né? Mas pega uma orquídea Joga ela no chão Na terra úmida Deixa ali um tempinho Depois você replanta Você vai ver Ela vai pegar um fungo Ela vai pegar doença E pode acabar morrendo Então Além de não deixar elas No meio das plantas Que estão na terra Você jamais pode deixar A sua orquídea No chão, tá? Muita gente faz um cantinho ali Pra pôr as plantinhas E tudo mais Tem uma orquídeazinha Coloca ali no chão Gente, não façam isso Tá? Elas não são acostumadas Com os micro-organismos Que tem no solo Então A chance da planta Acabar morrendo Pegar uma doença É muito grande Muita gente perde a orquídea Por causa disso Coloca ali no chão Coloca próximo das outras plantas Às vezes coloca até esterco E um pouco de terra Aqui no meio No início pode até desenvolver Mas quando vir um período chuvoso Ela vai morrer Então a regra É o seguinte Sempre Elas tem que ficar Acima Dessas outras plantas Nunca junto Nunca no meio Sempre acima Tá bom? E com uma distância Considerável Mais ou menos Um metro aí 90 centímetros De distância do chão Pra onde a planta Tá pendurada Ou onde vocês fizeram As bancadinhas Pra colocar Porque isso Vai evitar Que quando chover Fica respingando Terra do chão Ali na planta Respingando No vaso Da sua orquídea Então é um ponto Muito importante Isso Sempre deixar elas Longe do chão Longe do solo E longe de plantas Que estão na terra Tá? Uma coisa que não pode Acontecer nunca É você pôr uma orquídea Epífita aqui Igual tá aqui Essas plantas E eu pego Uma planta Que tá na terra E pendura aqui em cima Toda vez que eu molhar Essa planta Vai cair aquela água Aqui E pode acabar Adoecendo a sua orquídea Então fica de olho Nisso E não deixa mais Ela próxima do chão E nem misturada Com plantas Que estão na terra Tá? Um exemplo aqui Coloquei essa samambaia Aqui Vocês podem ver Bem abaixo Da orquídea Tá vendo? Ela tá do lado Dessa aqui Porém Como a samambaia Já enraizou tudo Não vai ficar mais Respingando nada Né? Mas de todo jeito Ó O vaso Da samambaia Tá nesse nível E o da orquídea Tá nesse nível As que estão acima Tá lá em cima Então é bem importante Isso, tá? Fica evitando Essas coisas Que muita gente Não dá importância Acha que não dá diferença Mas realmente dá Na época seca Pode até não dar Diferença nenhuma Mas quando começa a chover É onde os fungos A podridão Aquilo ali Ataca as plantas E se a sua orquídea Tiver sendo cultivada Do jeito que eu falei Aqui pra vocês Ou até na terra Se você colocar Esses fungos E essas bactérias Vão atacar Muito mais fácil A sua orquídea Se você fizer O que eu falei No início do vídeo Né? Tiver colocando as plantas Errado Que nem eu mostrei Do que se você Colocar elas Mais distantes Né? Desses outros tipos De plantas Se você coloca elas Mais distantes Num substrato Que seca rápido A chance de apodrecer De ter doença Na época da chuva É muito pequena Mas se tá no meio Das outras plantas Que não são orquídeas Ou de orquídeas Até terrestres Né? Que podem ficar no chão As terrestres Não tem problema não Tá? As epífitas Que não pode Se acontece isso Você pode acabar Perdendo A sua planta Pode acabar adoecendo Por isso que muita gente Tem problemas aí Com as orquídeas E tudo mais Aqui eu tenho Vocês vão falar assim Pra mim Ah, mas você tá com Epidêndron terrestre Aí em cima Da mesa Junto com as outras plantas Sim Porém Esse epidêndron Tá plantado no mix Tá? Casca de pinos Carvão e brita Por isso que ele tá Sendo cultivado aqui Eu coloquei ele aqui Junto com as outras Porque ele não tá na terra Então fica a dica Outra coisa Aqui Coloquei um exemplo Aqui pra vocês Uma plantinha terrestre Que tá no mix Com terra e esterco E aqui do lado As plantas epífitas Não é legal fazer isso Então as terrestres Ó Sempre no cantinho ali Pode ficar no chão As epífitas Sempre Separadas delas Pra gente não trazer doença Não trazer problemas Aí pras orquídeas Tá? Então esse é um ponto Muito importante Que eu quase não trago Aqui pra vocês Né? Que é essa separação Das orquídeas Com outros tipos de planta Pra gente não ter Nenhum tipo De problema Quando começa aí A estação mais chuvosa Do ano Tá bom? Outra coisa Muito importante É quando você For plantar um orquídea Sempre escolha Substrato que seca rápido E nunca cobrir Esse pezinho Dos bulbos Que eu vejo Muita gente Cobrindo, né? Coloca em terra Até aqui em cima Pra planta ficar firme E aí a orquídea morre E a pessoa acha Que não tem sorte Gente Não pode cobrir isso aqui Ele sempre tem que ficar Por cima Porque se você cobre É daqui que sai broto E raiz nova Se você cobre Isso aqui Até aqui em cima Ele vai apodrecer E a sua planta Vai morrer Tá bom? Outra coisa Que mata muito orquídea É a ansiedade Né? O pessoal tem que ter Muita paciência Porque são plantas Que são mais lentas Então se você plantou Uma orquídea hoje Pode ser que ela desenvolva Daqui a 10 dias E pode ser que demore Uns 2 meses Pra ela começar a desenvolver Então a gente tem que ter paciência E esperar o tempo De cada planta É uma coisa muito importante Isso, tá bom? Outra coisa É que o pessoal Quer que as plantas Estejam sempre bonitinhas demais E acaba fazendo Uma coisa super errada Que é tirar esses bulbos A pessoa fala assim Ah, não vai florir mais por aqui Não vai brotar Não vai sair folha Então a gente corta Deixa só o que tá bonitinho Florescendo Que a planta vai ficar Sempre a coisa mais linda Se você faz isso Você tá enfraquecendo A sua planta E aumentando as chances Aí dela acabar morrendo Esses bulbos velhos Por mais que eles são Mais feios Por mais que não floresce De novo Na maioria das plantas Por mais que eles Não vão mais brotar Nem desenvolver folhas Eles guardam energia Quanto mais bulbo velho Desse que a planta tiver Mais forte ela vai ser E menos ataques De pragas e doenças Vai acontecer nela Tá Se você tira todos eles A planta vai diminuindo Cada vez mais O bulbo novo Cada vez mais Que ela brota Vai ficar menorzinho Até chegar num ponto Que ela não vai conseguir Mais brotar E vai acabar morrendo Então pra orquídea Ter força Né Pra poder florescer Pra poder brotar Ela precisa Desses bulbos velhos Não tira eles Porque se você Fica cortando eles Porque tá feio E você quer deixar Sua planta bonita Ela vai acabar morrendo Tá Aqui tem um exemplo Super claro disso Eu tenho vários bulbos Velhos feinhos Aqui desse dendróbio Nunca cortei Deixei sempre quietinho ali Olha o tamanho Desse bulbo Que ele desenvolveu Ele desenvolve Esses brotos novos Utilizando a energia Daqueles antigos Então é importantíssimo Não sair cortando Todos eles Se por acaso Ele começar a secar Esses velhos Igual aqui Ele secou Tá vendo? Aí você vai lá e corta Não tem problema Mas se ainda tá verde Não corta Porque tem energia E a planta vai utilizar Essa energia Pra conseguir brotar E manter a floração Por mais tempo aí Tá bom? Então são coisas Muito simples Né Eu Até hoje eu pensei assim Ah nem vale a pena Gravar um vídeo Falando sobre isso Mas como tem muita gente Que eu vejo Que me manda mensagem De plantas que estão morrendo E eu vejo que Os maiores problemas Os maiores erros São esses Né Então decidi trazer Aqui pra vocês Tá bom? E aí tem aqueles erros Né Clássicos Que eu sempre falo aqui Tem que replantar rápido Tem que usar substrato Que seca rápido Não existe molhar Só uma vez por semana Secou Você molha novamente Orquídea não pode Ficar num lugar Que é muito seco Porque se ficar Ela não vai conseguir Se desenvolver E enraizar bem Orquídea não pode Ficar só na sombra Porque senão Você não vai ver Floração nunca Então precisa De um pouquinho De sol Pra ela conseguir Florescer Nunca utilizar Sfagnum demais Tomar cuidado Com o tipo de coco Eu não utilizo De forma alguma E evitar Aqueles chaxim Que eles fizeram agora Né Que é de fibra de coco Aquele chaxim Não presta Pro orquídea Esquece Tá? Ele vai prestar Pra você plantar Uma salambaia Perfeito Vai desenvolver Que é uma beleza Mas orquídea Não planta Naqueles chaxins De fibra de coco Tá bom? Porque senão Você vai perder A sua planta Quando começar A chover Aí Tá? Porque orquídea Gosta de água Pode pegar chuva A chuva Vai ajudar Na brotação E no enraizamento Porém Você tem que Seguir essas dicas Pra não ter problema Quando começar A chover Aí Né Porque se começa A chover A sua orquídea Tá num substrato Velho Vai apodrecer Se ela tá perto Daqueles outros tipos De planta terrestre Ali Vai apodrecer Vai dar doença Se a sua orquídea Tá em um ambiente Muito sombreado Né Muito abafado Ali Que não pega sol Ela vai apodrecer Né Porque se não passa Ventilação Pra tirar a umidade Excessiva E se não pega sol Ali também Pra evaporar Essa umidade excessiva Rápido Ela vai acabar Apodrecendo E não vai florescer Né Então são pontos Importantes Pra gente ter Um resultado bom E não precisar Ficar com medo Da chuva Porque a chuva É tudo de bom Ela vai trazer O máximo De desenvolvimento Rapidinho Pra suas plantas E você vai ver O tanto que elas Vão amar Quando começar a chover Elas pegam um pouquinho De chuva Então a dica de hoje É essa Tá bom Segue aí as dicas Quem gostou Curte Compartilha E não esquece De se inscrever Pra mais dicas E também de ativar O sininho de notificação Porque aí sempre Que eu mandar Novos vídeos Vocês vão estar Recebendo aí Tá bom Aqui a gente tem O Dendrobium Fim do Lanhando Super lindinho Né Olha só que fofo E sempre seguindo aí Essa regra Tá pessoal Deixa as plantas Que estão na terra Mais distantes Das orquídeas Aqui pra vocês verem Samambaia Um monte de coisa E não tem orquídea aqui Tem só um entrometidinho Ali que eu coloquei Ela ali Só porque Ela tava meio Sem lugar Mas ela não pode Ficar aqui Eu vou tirar ela daqui Inclusive agora Porque não é legal Deixar misturado Né Então Plantas da terra Plantas diferentes Aí no lugarzinho Delas Orquídeas Separadinhas aí Se possível Né Se não for possível Deixe um pouco mais distante Nunca deixe muito próximo Do chão Que você vai parar De perder Elas vão parar De apodrecer os brotos Né E as raízes aí Quando começar a chover E outra coisa Quando for replantar Escolha substratos limpos Tá Porque muita gente Vai plantar no carvão Na brita Tudo sujo de terra Tudo sujo Lava primeiro Passa um pouquinho De água sanitária Aí no meio Pra poder Desinfetar esse substrato Tá Se você for utilizar Brita Essas coisas É Pra você não ter problema Tá Porque se a gente Não tem esses cuidados A gente acaba transferindo Fungo Bactéria Transferindo doença Pras plantas Né E muita gente acha Que se plantar desse jeito Se fizer desse jeito Não vai ter problema E no final Acaba tendo Tá Então fica a dica E pra quem É iniciante E tá passando agora Conhecer o canal Agora Lembra Orquídea epífita Não pode plantar Na terra Tá bom Só orquídea terrestre Epífita É bom nem deixar Perto da terra Igual eu falei Pra vocês Tá Então é isso Gente Um beijão pra todos Que é todo mundo Com Deus Quem gostou Curte aí Compartilha Se inscreve no canal Também Vai lá no meu Outro canal JV Planta Se inscreve lá Pra gente chegar Nos 10 mil inscritos Lá Tá bom Se inscreve aqui Pra gente chegar No meio milhão Que vai ter um sorteio Bem legal E é isso Qualquer dúvida Deixe nos comentários Fica todo mundo Com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau gente